Olá, crianças! Sou a professora Sueli de Severo. Sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca, que é a TV que educa e que vai até você. Sejam bem-vindas também para a nossa aula de ciências. Hoje nós iremos estudar forma e representação da Terra. Então, vamos começar com esse pequeno poema de Ruth Rocha e Otávio Rohn. Azul e lindo, planeta Terra, nossa casa. Este é o planeta Terra. De longe ele é assim. Azul e lindo, é aqui que moramos e é aqui que vamos morar para sempre. Nós e nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. É um lindo poema que retrata a nossa jornada aqui na Terra, não é isso? Então, aqui está o nosso planeta Terra visto do alto. Então, é o nosso planeta, o lugar onde vivemos, construímos moradias, cultivamos plantas e criamos animais. Então, é aqui que nós fazemos várias coisas para viver. Plantamos, criamos, nos relacionamos com as pessoas e construímos as nossas casinhas. Agora, o que você gosta de fazer no planeta Terra? O que você gosta de fazer? Você gosta de brincar? Gosta de festa? Gosta de plantar? Então, nós precisamos gostar desse planeta e cuidar bem dele para termos vida feliz, não é isso? Então, quais são as formas de representar a Terra? Você sabe quais são as formas? Então, vamos aprender? Nós podemos observar a Terra, ter a noção de como ela é, através do globo terrestre. Mantém a representação fiel do planeta Terra, que é arredondada. Então, esse é o globo terrestre que nós podemos encontrar nas escolas. E você pode movimentar ele e conhecer vários continentes, outros países. Aqui, também podemos, é uma outra representação, é o mapa-mundo, plano-esfério. O mapa ou plano-esfério é a representação da superfície da Terra, em uma área plana. Ou seja, no outro nós vimos ele arredondado. Agora, aqui é como se o mapa-mundo está aberto. Então, nós estamos vendo ele dessa forma, aberto. E daí, nós podemos ter a visão completa, sabendo que essa parte azul é a quantidade de água que nós temos no nosso planeta Terra. E esses são os mapas dos continentes, dos países, está certo? E aqui, vamos para a nossa atividade. Já conhecemos, não é isso? O planeta Terra, as representações. E agora, vocês irão fazer uma pesquisa. Pesquise objetos que tenham a forma esférica igual a do planeta Terra. É importante você fazer essa relação. O planeta Terra, olha ele visto do alto. Ele tem a forma de esfera. Que objeto nós temos em casa que se parece com o planeta Terra? Será que tem algum perfume assim? Algum brinquedo? Será que a gente tem roupas nesse formato esférico? Então, faça essa pesquisa. Peça ajuda à mamãe para vocês pesquisarem as coisas que tem dentro de casa. Ah, você pode ir na feirinha com a mamãe. E você pode ver as frutas ou verduras que tem o mesmo formato do nosso planeta Terra. Está certo? E chegamos ao final de mais uma aula de ciências. E eu espero que vocês tenham gostado. E faça essa pesquisa maravilhosa. E leve para a escola. Sempre que fizer uma pesquisa, uma observação, leve para a escola, para a professora dar uma olhadinha. Está certo? Tchau, gente. A aula concluímos essa aula. Com alegria. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí Obrigado.